A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão participou do lançamento da Lei Orçamentária Anual, LOA. O governo tem até o dia 13 de setembro para entregar a proposta à Assembleia Legislativa. No ato, no Centro Administrativo do Estado, Leoni Lemos destacou que o orçamento para 2020 será elaborado de forma realista. A gente tem essa diretriz de fazer um orçamento dentro das possibilidades que são colocadas pelo quadro fiscal, pelo quadro econômico. O Rio Grande do Sul tem feito já déficits, ou seja, tem uma despesa maior que a sua receita há muitos anos. A gente tem uma diretriz de ajustar, de buscar o equilíbrio. Atualmente, o maior gasto do Estado é com previdência. Depois, vem o pagamento de dívidas e juros. Por fim, investimentos em três áreas, segurança, saúde e educação. De acordo com o governador Eduardo Leite, que participou do evento, a prioridade para o ano que vem é cumprir os compromissos assumidos pelo governo. A gente tem que ter a clareza de que não adianta fazer grandes promessas que não possam ser cumpridas, porque o preço da frustração é muito mais alto. Ele cobra um preço caríssimo, inclusive econômico. Muitos fornecedores deixam de querer fornecer ao Estado, por conta da demora em receber. Os que fornecem embutem nos preços a expectativa da demora no pagamento. Então, termos um orçamento realista, assumirmos compromissos que podem ser cumpridos, isso nos traz credibilidade. O governador também defendeu o congelamento de gastos nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por isso que nós estamos com a inovação de uma lei de diretrizes orçamentárias, já aprovada na Assembleia, que prevê o déficit do Estado. E prevendo o déficit, nós estamos aí congelando repasses aos outros poderes para buscarmos atingimento de equilíbrio fiscal. E assim, termos uma perspectiva mais positiva para o Estado do Rio do Sul. A retomada de credibilidade, certamente, é passo fundamental.